Oi, eu sou Lucielinha C, seja muito bem-vinda ao canal. Se você não faz parte da nossa família, já se inscreve aqui, tá? E ativa as notificações. Esse mês a nossa programação tá super especial porque a gente vai ter vídeo todos os dias e eu espero, com fé em Deus, que eu consiga gravar e subir todos esses vídeos todos os dias. Em nome de Jesus, amém? E pra gente começar esse Lu todo dia, eu vou falar pra vocês os meus produtos preferidos do mês que se passou, do mês de julho. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo porque aí eu faço preferidos de agosto, setembro, outubro, novembro. Enfim, fico fazendo um quadro fixo aqui no canal. Eu vou começar com os produtos de cabelo porque uma das coisas que eu mais ouvi no mês que se passou foi que o meu cabelo estava mais bonito, estava mais escuro, estava mais bem tratado e mais brilhoso e enfim. Eu fiquei usando produtos apenas da Bio Extratos durante 30 dias pra fazer um teste do desafio deles. Esse vídeo aqui não é patrocinado pela Bio Extratos, tá? E a diferença no meu cabelo foi nítida durante esse período. Eu usei a linha Toda Botica e também algumas coisas da linha de shiitake, que é uma linha reconstrutora. O meu finalizador, os meus dois finalizadores preferidos têm sido esses aqui, que é a gelatina e o finalizador da linha liberada pra low pool e low pool da Botica Cachos. E eles deixaram o meu cabelo assim simplesmente maravilhoso. Eu misturo os dois, coloco mais creme do que gelatina, dou uma misturadinha, finalizo e tal. Se vocês quiserem vídeo de finalização, é só clicar no card aqui em cima, tá? Porque eu já ensinei essa minha finalização nova, que eu deixo os cachinhos bem pequenininhos nas pontas do cabelo. Mas enfim, finalizadores preferidos são essa duplinha aqui. E ainda sobre cabelo, essa linha aqui, ó, de shiitake. Esse Elixir nutritivo de shiitake é a coisa mais maravilhosa que eu já usei pra tratar meu cabelo. Ele funciona como um reconstrutor, sabe? Eu passo, depois que eu lavo o cabelo só com shampoo, eu aplico ele. Aí ele faz bastante espuma, assim, eu vou dando uma esprezada. Aí ele vai fazendo bastante espuma. Eu deixo agir por uns 5, 6 minutinhos e depois aplico a máscara de tratamento. Cara, é muito maravilhoso. Sério, conheçam a linha toda de shiitake da Biostratos, porque ela é a coisa mais maravilhosa. O meu próximo queridinho de julho é esse livro aqui, Hibisco Roxo. Inclusive, eu vou gravar pra vocês esse mês ainda uma resenha sobre ele, falando sobre as minhas impressões. Ele é da Shimamanda. Eu me identifiquei, assim, em vários aspectos desse livro, assim, vi muita coisa da minha casa. Enfim, é um livro maravilhoso. Uma outra coisa que eu tenho usado muito é esse pó aqui da RK By Kiss. Inclusive, ó como ele tá. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, já tá furadinho. Eu uso ele com essa esponjinha aqui, queijinho. E eu tô muito viciada em fazer a maquiagem e passar ele nessa área aqui debaixo dos olhos e deixar sentar pra depois tirar o excesso, sabe? O efeito fica muito bonito e ele tira muito essa aparência, esse fundinho que eu tenho. Eu não tenho necessariamente uma olheira muito forte, mas eu tenho essa parte dos olhos funda. Então, eu tô amando muito usar esses dois aqui na maquiagem. E ainda no quesito maquiagem, uma coisa que eu amo é essa água micelar aqui da L'Oreal. Essa daqui, ó, é daquele grandão de R$39,90. E eu sou viciada nisso aqui pra tirar maquiagem e até pra tonificar a pele. Tonificar a pele, mas tipo, eu gosto de passar mesmo quando eu tô sem maquiagem o dia inteiro, sabe? E antes de dormir eu passo um pouquinho dele no rosto e fica maravilhoso. E pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas de moda. Uma das coisas que eu estou mais viciada nesse mundo é em fazer esses croppetsinhos assim, ó. Com camisa normal. Eu compro essas camisas em lojas da fábrica que saem, tipo, por R$10, R$12. E aí eu corto a camisa, tipo, essa daqui é tamanho G, eu sempre compro tamanho grande. Eu corto no meio e vira um cropped bem folgadinho, super estiloso. Eu vou deixar uma foto aqui, ó, pra vocês verem como é que ele fica mais ou menos nos looks. E eu tenho várias. Eu tenho essa vermelha, eu tenho essa aqui preta também, ó. Que é tudo na mesma pegada. Camisa grande, bem folgadona, cortadinha e aí vira um cropped super estiloso. Eu estou apaixonada por isso. Eu tenho a preta, eu tenho vermelha, eu tenho azul, eu tenho branca. Eu comprei várias cores de camiseta e tô cortando tudo. Tô viciada. Uma outra coisa que vocês sabem, que eu amo, né, quem já me acompanha nas minhas redes sociais sabe, é que eu amo calça de cintura alta. Mas eu tenho um problema que é, o quadril cabe direitinho, mas a cintura não cabe. E aí, não é na verdade uma coisa preferida, mas é uma coisa que eu aprendi e aí eu não preciso mais ficar usando o cinto pra que a cintura da calça fique ajustada. Eu coloco o elástico, ó. Eu tiro essa parte aqui da etiqueta, faço dois furinhos, costuro um elástico, passo aqui por dentro e prendo aqui, ó. Se vocês quiserem, eu posso fazer até um tutorialzinho pra vocês aqui no canal. Se quiserem, comentem aqui embaixo que eu mostro como é que eu ajusto direitinho. Mas isso aqui, ó, salvou minha vida. As meninas que tem o quadril largo e cintura fina, fica perfeito. E eu fiz isso em todas as minhas calças. Essa outra calça aqui, minha mão, eu fiz a mesma coisa. Coloquei o elástico e aí ela ajusta, fica perfeita na cintura. E de sapato, esse aqui tá até meio sujinho, de tanto que eu uso. Tem sido esse aqui, meu, da Melissa. Eu tava em dúvida entre pegar o preto ou o verde ou o nude. Mas eu prefiro pegar o preto porque a maioria das minhas roupas iriam combinar. E assim, ele sai sozinho já. Assim, só posso falar isso. Se vocês me acompanham nas minhas redes sociais, vocês vão ver nos stories, nos looks, nos coisas. Eu tô só. Se você me encontrar na rua, provavelmente eu vou estar com ele. É super confortável, não esquenta muito o pé. E Melissa, né gente? Melissa é Melissa, um cheiro maravilhoso. E eu confesso que eu tinha preconceito com um sapato de plástico. Porque antes eu usava e machucava o meu pé. Mas agora, só amores, tá aqui meu preferido da vida. Inclusive, eu tenho que dar uma lavadinha. Eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês, tá? Ah, eu já tava esquecendo de falar desta camisa aqui que eu tô usando, a Anti-embuste. Que é do Varal dos Sonhos. É uma loja aqui de Feira de Santana, mas eles também entregam. Se eu não me engano, vou deixar também aqui pra vocês, tá? Bom, então é isso. Essas foram as coisas que eu mais amei durante esses últimos 30 dias. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais são as coisas preferidas de vocês durante aí os últimos 30 dias também. Deem algumas dicas pra mim, dicas em livros, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliar ele aqui embaixo. Comentem bastante, compartilhem nas suas redes sociais. E é isso, amores. Um beijo. E até mais.